Maldita chifruda. Olha só onde eu vim parar por causa da chifrada dela. O pior é que estou muito longe de casa, e o Jorge nem está por perto para me carregar até em casa. Não acredito. Eu vim parar na Alemanha. Bom, para falar a verdade ele não parece alemão, ele se parece mais francês ou argentino. De qualquer jeito, eu sou o rei do planeta Terra e ordeno que você me leve para casa. O que tem interesse é que eu sou careca? Eu exijo que me levem para casa ou sofreram as consequências. Obrigado. Muito gentil de sua parte. Agora me leve para casa porra. O rei do planeta Terra ordena. A sua coisa é essas coisas. Bom, não sei como mas eles me trouxeram de volta para casa. Mas a minha bunda está doendo para cacete, deve ter sido por eu ficar sentado o tempo todo do, sei lá. Para cacete. Pra lá. Obrigado.